Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu ou seu, ao canal Célia Fosse. Hoje está calor, graças a Deus. Gente, eu ia gravar agora a troquinha da tarde da Lívia, né? Como eu falei pra vocês. Hoje é sexta-feira, né? Eu ia gravar a troquinha da Lívia, mas isso mudou o tempo, esquentou. E eu tô vendo que a Zoe tá com calor, gente. Ela tá com esse macaco na frente. Me bateu uma dó tão grande que eu falei, não, eu vou trocar minha bichinha. Minha bichinha tá com muito calor, né? E tá se espreguiçando essa coisa mais gostosa, gente. Olha que delícia, minha bebê. Ai, que linda. Ela foi feita por mim, eu sou tão grata a Deus por ela, tão bonita, né? Minha bebejinha mais moreninha, essa princesinha aqui que mamãe fez. Oh, meu Deus, que coisa mais gostosa, gente. Eu não canso, não canso de amar ela, de beijar ela, de... Ai, eu vou até dar um beijinho que eu não vou aparecer no cotofreio, ó. Ai, que coisa mais gostosa. Tô com o cabelo pra cima, não quero... Tá muito calor, amor. Não quero aparecer nesse momento pra vocês não verem. Ai, que coisa mais linda, gente. Olha, vou mostrar aqui antes de eu trocar ela, tá? Usando o look da última vez, que foi o prendedorzinho de chupeta no ursinho, em crochê que eu fiz, com essa chupetinha fofa e usando a tinheirinha em borboletinhas que eu fiz, tá bom? Isso, e mamãe vai tirar... Olha o bico, olha o bico. Já não gosta muito que tira chupeta e faz bico, gente. Ai, que delícia. Ai, que sou muito gostosa, meu bem. Falei, sou muito gostosa da mamãe, é. É, muito gostosa essa princesa. E mamãe vai começar a tirar essa roupinha antes que você derreta, né? Meu bem, que esquentou o tempo, já tem que botar uma roupinha mais gostosa, né? Tem que botar uma roupinha mais fresquinha, né? Minha bicudinha. Ai, gente, eu tô apaixonada pelo Kit Rosalie. E pela graça e misericórdia de Jesus, eu sou grata por ter feito essa coisinha aqui pra mim, gente. Minha bebecinha, minha gostosa. Olha isso. Esse macacão é quente, ó, tá vendo? Aqui, ele é um moletom, só que por dentro ele é veludado, ó, meio flanelado, quer dizer, ele é quente. Tadinha, olha isso. O bichinho fica derretendo, né, mãe? Fica derretendo, minha chapa, enchei, já a boca. E essa almofada aqui que vocês estão vendo serve pra bebê de verdade, tá? Eu faço tamanho maior. Eu fiz pequenininha pensando nas minhas bebezinhas reborns, né? Que são, como é que fala, um tamanho mais confortável, né, pro bebezinho. Não é almofada de amamentar, é almofada de deitar o bebê, né? Pausa aqui pra tirar umas fotinhos. Pronto, mamãe já tirou bastante fotinho. Ih, gente, que felicidade. Ih, que coisa mais gostosa de mamãe, essa pequenininha. Dá nem vontade de tirar esse porio. Olha isso, gente, um anjo dormindo na telinha. Deixa eu ver as roupinhas que eu tenho aqui, o que serve? Pra não ter que buscar lá no quarto dos bebês, gente. Deixa eu pensar. Essa camisetinha tá bem quem? Não sei. Vou pensar. Acho que essa camisetinha vai ficar fofa, vai ficar bem confortável nela. Acho que vai ficar legal, gente. É um lookzinho igual a... A Kathleen tá. Olha, vou pôr essa camisetinha com esses botõezinhos e essa calcinha aqui. Apesar que ela é grandinha, né, essa calcinha. Não sei se vai ficar boa nela. Porque ela é um bebê pequeno. Ela é que nem a Laura. A blusinha eu sei que cabe, porque a Laura tá com uma blusinha dessa parecida. Mas é calcinha que eu faço. Deixa eu pensar aqui, gente. Não tô conseguindo pensar, não. Pera aí. Hum, vou ter que ir lá no quarto, é sério mesmo? E se eu pegar um body vestidinho? Vamos ver um body vestidinho aqui pra ela. Tem manga longa, manga curta, manga longa no cabidinho, não. Gente, eu só tenho roupa de vez maior aqui. A roupa de pequenininho tá lá no quarto. Vamos tentar pôr. Vamos fazer assim. Vou tentar colocar. Se ficar grande, eu vou lá buscar. Tá? Vamos fazer desse jeito. Aqui tem o perfume dos bebês. Eu vou colocar um pouquinho no vidro, né? Tem o perfume dos bebês, né? Que tem pouco, ó. E tem da mamãe bebê, né? Deixa eu focar aqui. Pronto. Aqui. E tem o... Agora se focou a bebê. Ô, meu Deus. E tem o... Tem o... A outra colônia que eu comprei da Pompom, né? Cadê? Vou pegar aqui. Da Pompom. Tem da Pompom. Mas esse da mamãe bebê. Eu tava conversando com a minha filha, né? Que minha filha falou pra mim, né? Que ela trabalha... Onde vende perfumes da... Da... Como é que fala? Da mamãe bebê? Lá tem onde ela trabalha. Então, ela falou pra mim que agora tem três fragrâncias. É o verde, o lilás e o amarelinho, gente. Eu fui sentir esses dias. Eu gostei só do lilás. Esse daqui mudou. O cheiro não tá mais igual da fragrância. Não é mais a mesma. Eu não gostei disso, não. Esse cheiro aqui é o antigo, né? E ela falou que já teve cliente que falou que mudou mesmo. Ficou diferente. Então, eu já não gostei. Eu vou comprar a rosinha, né? A lilásinha. Deixa eu pôr aqui em cima da nova caixa de fita. Deixa eu ler. Vamos lá. Vamos começar a trocar essa princesa. Né? Meu bem. Minha bicudinha. Ela tá com brinquinha. Eu vou comprar mais brinco pras bebês, gente. Eu vou fazer bastante coisa nova agora. Né? E vou mostrando aqui no canal pra vocês. Quero agradecer o carinho das amigas que estão sempre aqui comigo. Eu visito o canal de todo mundo que me visita. Retribuo. Mas não é só visito, não. Começo a acompanhar os vídeos, né? E tem muita gente no meu Instagram, gente, que tem canal. Muitas meninas que gravam e eu nem sei. Então, gente, deixa aí nos comentários. Você que tem canal que grava com seus bebezinhos também ou grava com outra coisa que eu visito e começo a seguir, né? Começo a assistir também, tá bom? Mesmo trabalhando fora, eu consigo ter tempo pra me organizar pra isso, tá bom? Ai, mas eu me fiquei apaixonada nesse bode, gente. Ó, gostoso. Eu não vou nem lavar porque tava debaixo do macacãozinho. Não tem necessidade. Né? Então, vai ser essa aqui a troquinha da tarde que eu tô gravando pra vocês. Troquinha da tarde de calor da Zoe, tá bom? E eu não comprei o talco, né? Ainda não comprei o talco. Só falei que eu achei muito caro. Quarenta reais um talco da Johnson, eu achei caro. Tem coisa que eu não acho caro, mas o talco da Johnson eu achei caro. Olha, gente, olha que gostosa. Olha como ela é molinha, ó. É muito molinha, a chapinha cheijinha. Ó, ó. Ó, que delícia. Ai, eu me canso de mexer com ela. É muito gostosa. Vamos pôr essa calcinha aqui, vamos ver como é que fica, né? Que eu falei. Vamos ver se fica bom. Mas eu sou apaixonada pelos meus bebês, gente. Ah, e eu quero falar uma coisa pra vocês também, tá? É, mesmo que eu estou me tornando cegonha. Ah, não dá, ó. Ó, é pra bebês maiorzinhos que vai dar. E lá, e lá. O que a mãe vai pôr em você, filha? Não sei. Peraí, gente. Peraí, peraí, peraí. Se eu deixasse ela só de bórezinho, ó. Mas só de bórezinho também não queria. Porque os classes que eu tenho aqui é tudo grandão. Tudo grande. Essa calcinha, vixe, Maria, não dá. Não dá, não, gente. Eu volto aqui, eu já vou pegar outra roupinha pra ela, já volto. Meninas, eu achei duas combinações aqui. Eu peguei, né? Esse conjuntinho aqui, depois eu vou pôr em uma das bebês, gente. Olha que gracinha. Que coisa linda que vai ficar. Talvez eu coloque na Lívia. É, vamos ver. Talvez eu coloque na Lívia. Vai ficar uma combinação muito bonita. Né? Vamos lá, meninas. Eu achei esse daqui penduradinho. Eu amo esse vestidinho. Tá levemente amassadinho. Mas eu não sei se vai ficar bom nela. Ele é lindo, lindo, lindo. Eu não sei se vai ficar bom nela. Qualquer coisa, eu ponho aquela blusinha com uma dessas calcinhas também feitas. Por mim, ó. Calcinha bunda rica feita por mim. Tô com saudade de fazer essas calcinhas. Vou voltar a fazer. Essas aqui, acho que é pequenininha. Essa aqui cabe na Laura. Se cabe na Laura, cabe nela. Essa aqui eu sei que é da Laura. Essa pituquinha aqui é da Laura. Né? Mas qualquer coisa, eu queria pôr algo colorido nela, né? Vamos ver. Se esse body vestido, fica bom nela. Vamos ver, filha? Vamos ver, meu bem? Sim, o que eu ia falar naquela hora que eu vi que a roupinha não servia. Voltei, lembrei, gente. Bom, eu tirei, não serviu. Ficou grande, então já tirei. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Vou pôr uma blusinha que eu tenho aqui. Eu acho bem bonitinha. Acho que essa blusinha tava até na Laura. Eu tenho uma outra aqui. Eu acho que vai ficar bonitinha nela. Essa aqui. Ah, eu só tenho blusa grande aqui, gente. Não adianta. Não adianta. Ai, 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 ai. Vamos tentar pôr essa aqui, então. Vai, tava na Laurinha outro dia, mas eu vou pôr nela. É. É problema com a calcinha, né? Não vai combinar muito, mas tudo bem. Vou pôr essa daqui mesmo, que eu gostei do tom. Essa aqui tem aquelas aberturinhas aqui, ó. Não tem botãozinho, tá? Eu não sei porque eu tô com essa faixa na cabeça dela. Ainda não tirei, mas... Talvez fique que eu gostei tanto. Então, deixa aqui. Sim, o que eu tava falando, né? Vamos lá. Então, eu vou continuar comprando, sim, beber bornes. Se eu gostar, né? Se eu ver algum que me agrade, que me chame muita atenção, eu compro. Independente de eu estar fazendo ou não. Claro que eu vou fazer pra mim, né? Vou fazer bebês pra mim. Vou fazer outros cursos, claro. Mas se eu ver algum bebê que eu goste, eu compro, gente. Não mudou nada. Ai, que linda. Ai, que linda. A chapa encheja. Essa calcinha vai ficar legal. Não sei, mas eu vou pôr ela. Gostei. Ela é mais colorida. Eu espero que também não fique grande nela, né? Senão eu vou ter dois trabalhos de pôr e tirar. Eu não sei por que eu fico insistindo, gente. Sendo que eu tenho a Laura, que é do mesmo tamanho dela. Ali eu já sei os tamanhos do que cabe e do que não cabe. Eu fico insistindo, sabe? Ah, ficou bonitinha. Olha. Ah, gostei. Ai, que linda, meu nenê. Ah, não vou trocar, não. Gostei. Gostei, gente. Ó, a bundinha rica como ficou. Ficou mais para baixo, né? Olha, gente, que gracinha. Nossa. Grudou aqui. Olha que bonitinho, gente, que ficou. Olha que delicado. Ai, eu vou deixar esse conjuntinho nela. Tipo um conjuntinho, né? Tá calor, ela fica mais à vontade agora. Pronto. Ai, gostei mais. Ai, que linda. Adorei. Vamos tirar esse cabelo, porque não tá combinando, né? Porque essa tava toda de rosa. E a gente vai colocar outra cor. Vamos ver aqui. Ai, eu queria pôr a faixa nova que eu fiz, gente. Pra combinar com a calcinha bunda rica dela. Olha que linda. Eu que fiz, tá? Ai, vamos pôr. Ai, desse lado? Hum, deixa eu ver. Assim? Assim. Só não sei de que lado ainda. Deste. Não. Deste. É. Desse lado. Ai, que linda, gente. Combina com o tom da calcinha dela. Adorei. Olha, que riqueza. Ah, não, 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 não. Deste lado. Adorei. Vai ficar com essa faixinha que a mamãe fez. Eu tenho que mostrar mais faixinhas pra vocês, gente. Eu preciso até testar uma aqui. Que eu fiz com o tipo de fita. Agora, mãe, eu vou passar o perfuminho. Eu acho que vou passar o mamãe e bebê. Passar o mamãe e bebê nela. Lembrando como é que eu falei? Pra quem é novo aqui no canal, vou falar de novo. Você passa o perfume na roupinha do seu bebê, tá, gente? Não passa no bebezinho, no tecido ou nos bracinhos. Estraga o vinil. E o corpinho, se você passar só no corpinho, debaixo do corpinho dela de tecidinho, com o tempo, isso ajuda a estragar mais rápido, né? Então, você vai ter que trocar num tempo menor que você teria que trocar se não passasse nada. Entendeu? Olha, gente. Olha que coisa mais gostosa, gente. Minha princesinha. Vamos escolher a chupeta, né? Essa pituquinha. Pronto. Eu tinha escolhido uma, eu queria colocar essa nova aqui, mas ainda não cortei o bico dela, né? Ia ficar super legal essa chupetinha nova da Lilo, gente, que eu tô apaixonada. Tô comprando uma de cada cor. Os meninos já tem, né? Acho que tem três, quatro cores. Mas eu tô apaixonada. Ia ficar linda, ó, nela. Mas eu não cortei o bico, então, deixa. E o legal é que ela vem com essa caixinha de chupeta, ó. Com esse porta-chupeta, né? Ó. Muito top, gente. Adorei. É da Lilo, tá? Pra quem quiser comprar, é da Lilo. Sua chupetinha. Tem azul, tem branca e tem essa rosinha. Eu pensei nessa chupeta aqui pra combinar com o laço dela e com os vermelhinhos da calcinha. Deixa eu ver. Sim. Pronto. Zoe tá vestida. Tá linda. Vou pôr esse prendedor de chupeta aqui. Esse adaptador cabe? Cabe. Pronto. Pra poder usar um prendedor de chupeta aqui, senão não vai dar. Pronto, gente. Já peguei o mamazinho dela, né? A mamadeirinha nova, peguei aguinha pra ela, né? Porque tá muito calor, o bebê tem que tomar água. Vocês viram no vídeo das coisinhas da segunda parte do choval que eu comprei essa mamadeirinha da Lilo pra ela, né? Ai, gente. Eu peço desculpa, mas eu não tô achando. Eu tô com tempo pra fazer muita coisa, mas eu tô sem tempo de procurar o quê? As toalhinhas. Onde eu coloquei os babadores das meninas, as toalhinhas eu não faço ideia. Então, gente, ela vai tomar com este, com esta toalhinha mesmo, até eu achar, até eu ter tempo de ir lá procurar, tá bom? Tomando aguinha, né, Zoe? Porque água é importante. A minha pituquinha tá tomando água, gente. A princesinha da mamãe, né, meu bem? Uma coisa mais gostosa, gente, de mamãe, chapicheja, coisa mais linda. Pronto. Prontinho. Tem empreendedor de chupeta? Vou deixar assim, depois eu ponho o empreendedorzinho dela, né? Mamãe já passou perfume. Tá toda confortável, toda gostosa. Tomou aguinha. Tá tudo aqui, gente. Agora a mamãe vai dar uma naninha pra ela dormir, né? Hoje tá tudo combinado, gente. Até a naninha vermelha. Naninha é cachorrinho que os meus bebês amam. A Zoe também já se apegou a essa naninha e ela gosta bastante. Deixa eu tirar esse encaixe aqui de empreendedor de chupeta, que ela não vai pegar agora, ela só vai dormir. Então, eu não vou pôr empreendedor de chupeta pra incomodar ela, não. Essa naninha e cachorrinho eu faço pra menino também, tá, gente? Isso daqui é unissex, né? Mas eu faço estampinha. Ah, eu quero estampinha em azul. Tem mais cara de menino. Eu faço também, tá bom? Prontinho. Minha Zoe tá pronta pra nanar, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa troquinha de calor da Zoe, né? Troquinha da tarde de calor da Zoe. Um super beijo. Fiquem com Deus. Vai ter mais fotinhos dela lá no Instagram. Tchau, meus amores. Espero que vocês curtam, compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. Quem está aqui pela primeira vez, meu, muito obrigado. Muito bem-vindo. Deus abençoe cada um de vocês. Beijinhos e fiquem com Deus. Eu prometo que o próximo vídeo é a troquinha da Lívia. Tchau! 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 Tchau!